Fala, pessoal do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base comemorativa de 2020. Olha aí, pegou forma já, né? Eu falei que ia fazer provavelmente um time-lapse nesse episódio, mas eu resolvi postergar mais um pouco, tá? Provavelmente vai ser no próximo, porque eu quero ainda finalizar essa parte aqui de cima, aqui das turbinas. O espaço eu não vou abrir ainda. Eu quero finalizar a parte da exploração aqui da parte de baixo aqui e vou abrir o espaço por último. Vamos ver como é que tá a situação aqui. Eu acho que congelou tudo de novo, né? A água aqui tá congelando. Menos 12, já menos 13, ó. Então se caiu, ó, congelou aqui tudo, ó. Vamos abrir aqui de novo. E vamos abrir pra cá. É, já tá abrindo, né? Pra eu continuar explorando o mapa. Enquanto eles vão explorando ali essa parte de baixo, deixa eu voltar lá em cima, lá naquelas turbinas lá. Essas coisas aqui eu já posso começar a retirar já pra ir completando as camas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tava com um pequeno problema aqui e ainda tô, na verdade, né? Ó, eu abri essa lateral aqui e tá passando a pressão de oxigênio pra cá. Tem que fechar isso aqui, ó. Pra poder abrir aqui de volta. Espero que ninguém fique preso aí, né? E aí eu poder acessar essa parte aqui de novo. Ó, como era esperado, os trajes não... duas bombas só não tá dando conta desses trajes. Eu vou ter que colocar mais duas bombas, provavelmente. E encher a outra metade com mais duas bombas. Ou não, né? Porque como eu tenho trajes do outro lado também, então não vai faltar, né? Vamos deixar assim por enquanto, eu acho que dá conta, sim. A parte importante é aqui em cima. Esse vulcão aqui, ele tá dormente agora. Ele entrou em atividade duas vezes, ó. Tá vendo? O material que caiu aqui, a rocha ígne que caiu aqui, transferiu essa temperatura por esse bloco de diamante pra cá. E esse bloco de diamante, por sua vez, passou pro vapor, né? E o vapor passou essa energia acumulada pra turbina. A turbina transformou em energia elétrica, né? E a gente tá usando essa energia. Então esse vapor aqui já foi resfriado de novo, tá? Mas esse material que tá aqui em cima aqui, ele pingou aqui a 1700 graus, né? Isso, 1726 graus. Ele pingou aqui em cima aqui, ó. Então isso é pra vocês verem como é que funciona a transferência de calor no jogo. Tá? Mesmo não pegando aqui o... Não encostando o magma diretamente, né? Ele pegou aqui no bloco de diamante. O bloco de diamante tem uma boa condutividade. Não tem uma ótima, mas é uma boa condutividade. E ele passa rapidamente essa temperatura pros outros blocos de diamante. Passam pro vapor, o vapor passa pra turbina e GG. Agora essa parte aqui de cima aqui, que eu tô terminando de escavar ainda. E eu preciso fazer o restante aqui. Só que... Eu preciso isolar essa parte aqui. Os blocos, o ideal é que eles fossem de cerâmica. A cerâmica no magma diretamente, ela não é afetada. Ela chega até a temperatura máxima aí que o vulcão solta, mas não derrete. Aqui, ó. O bloco de cerâmica. Tá vendo? Ele derrete a 1849. O vulcão, ele libera a... 1700 e... Nossa, eu acabei de olhar e já esqueci. 1726. Tá? Então o bloco de cerâmica, ele aguenta o magma in natura, né? O magma que sai do vulcão, ele aguenta tranquilo. Então eu vou isolar essa parte aqui. Com cerâmica. Aqui. E aqui. Ainda vai sobrar um espacinho pra eu poder passar em cima de boa. Aqui eu vou deixar vazar pelos dois lados. Pra vazar pelos dois lados igualmente, o correto mesmo era eu fazer mais um bloco aqui, né? Porque aí ficaria igual esse lado e esse lado teria um bloquinho. Ó, tanto é que a rocha ígnea aqui ainda tá a 972 graus, ó. Porque não tem transferência aqui pro neutrônio, pra nada. Ô, mano. Vocês tão trazendo água pra cá? Vocês tão maluco? Então eu vou colocar esse bloco aqui mais pra cá, na verdade, ó. Assim. Eu consigo abrir essa parte e eu ganho acesso a esse... A essa obsidiana. Na verdade, eu acho que é melhor eu escavar essa obsidiana primeiro, né? Deixar ela cair nesse chão aqui. Pra ter a transferência. Colocar alguns blocos de... Essa temperatura aqui. Ó, tá vendo? Ainda tá tendo transferência ainda. Só que tá transferindo pra cá, ó. Eu não quero que transfira pra cá. Esse bloco aqui, por enquanto, ele tá errado, ó. Não quero que transfira pra esse lado. Vou fazer um bloco aqui, porque aí toda a temperatura vai pra cá, por enquanto. Vai pra esse lado. E aqui eu vou subir essa escada aqui pra escavar toda essa área aqui. Assim. Na verdade, acho que é aqui, né? Eu consigo escavar isso aqui tudo. Tirar essa obsidiana daqui de dentro. Vou deixar só um pouquinho de obsidiana, porque também não dá pra tirar tudo, né? Eles conseguem escavar dois pra cá e dois pra cá. Beleza. Consegue escavar dois aqui, ok. Então, assim. Assim. E assim. Aí, beleza. Agora tá isolado. Agora essa temperatura não passa mais pra cá. Inclusive, esses blocos aqui eram blocos de terra, né? Que viraram areia, porque passou de 300 graus. Tá vendo? Tem bloco de terra aqui. Isso aqui era tudo limo, ó. Limo e alga. Tá? O limo e a alga, quando eles chegam a 125 graus, eles viram terra. Tá? Pra quem não sabe aí. Passar isso aqui. E vamos... Vou ter que fazer mais uma escadinha aqui, só pra construir essa parte, né? E vamos acelerar essa parte aqui. Trabalhe, hein? Trabalhe, hein? Ah, tem duplicante, hein? Duplicante não tá faltando, não. Eu não encontrei vulcão de ferro nesse mapa, né? Um vulcão... Um mapa desse tamanho. E eu não tenho um vulcão de ferro. É sacanagem. Enquanto tá a pressão aqui. 726. Eu tenho que começar já... A pensar em tirar esse vapor daqui. Transformar esse vapor em energia. Acho que já passou da hora, já. Essa água vai sair daqui a 95 graus. Pra onde eu posso mandar essa água? Poderia mandar essa água... A princípio... Pra banheira, cafeteira... E aí o restante fica travado? Vou fazer o seguinte. Essa vem pra cá. E essa vem pra cá. Vou dar uma prioridade... Pra lá. E aqui... Eu crio uma outra prioridade. Que é a saída... Da banheira. Então vai ter uma água entrando quente. Eu não posso passar direto. Porque se eu passar direto... Se eu conectar esse cano... Vou colocar a ponte aqui que vai ficar mais legal. Posso fazer isso aqui, ó. Assim. Se eu fizer isso, a prioridade sempre vai ser pra cima. Entendeu? Então depois que aqui estiver cheio... Essa água vai passar pra cá. Então eles vão ficar dividindo entre essa... E essa água aqui de baixo. Então sempre vai ter disponível água pra subir. Então aqui só vai subir a água da banheira... Se eu deixar dessa maneira. E aqui eu posso fazer isso, então. Porque a prioridade vai ser daqui. E esse cano sobe. Quem tá escaldando? Esse cano sobe... Porque aqui, às vezes, tá faltando água. Olha lá. Tá vendo? Então eu vou deixar aqui... Uma, duas, três... Quatro. Vai. Vou deixar quatro. Deixa eu desmontar o cano aqui. Porque aí não me atrapalha ali dentro. Desmontar o cano aqui. E aí este cano... Vai conectar aqui. Porque ele vai trazer aquela água de lá. Que aí eu vou dividir agora o processo de... De fabricação. Quebra lá. Constrói aqui. Constrói aqui. Constrói aqui. Então eu vou tirar toda essa pressão. Aqui é cobre e chumbo. Na verdade só cobre, né? O cobre meu nesse mapa aqui é infinito. Tem dois morrendo de fome. É o Farnaraj. Tá bom. 900 calorias ainda. Ele aguenta. Olha os feijãozinhos. Eita! Feijão. Ok. Tudo ok. E aqui tá faltando água poluída, né? Aqui é a minha reserva de caranguejo. E aqui eu posso usar para matar qualquer outra criatura. Tá? Eu deixo tudo aqui. Então qualquer criatura que eu laçar eles vão trazer para cá. Se não tiver um estábulo para colocar elas. Inclusive nasceu os caranguejos aqui. Ninguém veio pegar. Ó, ainda tem bastante madeira. Então eu tô produzindo, ó. Tô produzindo álcool, ó. Então cada uma dessas aqui sustenta essa quantidade aqui de feijão exatamente, ó. Então para cada destilador de etanol são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 feijão brocoso para cada uma. Aqui deu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Tem 2 a mais aqui. Por isso que não tá pegando, tá vendo? É irrigação. Não adianta. Esses 2 aqui estão aqui de bobeira. Deixa eu até isolar aqui. Quem tá morrendo de fome. Opa, 400 calorias. Tímpano estourado. Espera aí. Caramba, eu esqueci de pôr só em construção. Esqueci de colocar só pra construção. Tem mais ainda. Vai comer, meu filho. Por que ele não tá indo comer? Centro da atenção. 300 calorias, meu Deus. Peraí, por que ele não tá voltando? Tem espaço no traje. Ir para... Comida. Comida, comida. E o outro... Já Clemos já tá comendo. É só o... O fernarache mesmo. O que ele tá aprontando? Meu Deus, ele vai morrer. O que ele tá fazendo? Não. Tem alguma coisa errada. Meu filho. O que que... O que que tá acontecendo que ele não tá... Comer, seu vagabundo? Esqueci de pôr porta aqui, hein. Vou bloquear acesso. Cadê ele? Meu Deus, 100 calorias. Cadê? Nossa, travar a câmera aí. Eu consegui perder ele. 63. 57. 51. O que aconteceu, mano? Você largou a comida, sua besta. Comeu. Meu Deus do céu, mano. Que... Uma... Duplicante imbecil. Ele deve ter ficado com uns 3 de caloria. Porque não é possível. Ele não tava proibido de comer. Ele não tava proibido de passar nas portas. Ele não tava proibido de nada. Ele simplesmente não tava indo comer. Bom, beleza. Tá resolvido. Tá pronta a colheita aqui, gente. Trabalhar. Ok. Aí, agora... Isso daqui... O que que tem uma ponte? Ah, tá. É o... É o tubo. É a tubulação. Não tem problema. Como é que tá a situação aqui? Aí, ó. E essa aqui tá desligada porque... É esse bloco aqui, né? Tem que fechar aqui. Abrir aqui de novo. Quem tá morrendo de forma? Agora é o Juan. Mas ele se vira. Fala, não atire no mensageiro. Aí sim, hein, mano. Esse nick é bom. Seja bem-vindo ao canal, mano. Obrigado por se inscrever. Opa, ovo de topeira aceito. Mano, o Ferna quase morreu, velho. Mas ele ficou muito perto de morrer. Não sei como ele não morreu, pra falar a verdade. Mike Ferreira. Aí, agora eu posso abrir aqui de novo e aquela turbina ali também vai funcionar. Beleza, eu tenho tudo isso aqui de água. Isso aqui é como se isso aqui fosse um reservatório gigante de água, tá? Isso aqui. E aí ele tá suprindo... Faltou a ponte aqui. Agora eu tenho o cafezinho. Pimenta, coquinho, cafezinho. Ok. Aqui a ideia é colocar uns poros, né? Depois eu faço isso. Agora eu tô... Minha preocupação é com o... Aí já abriram tudo, beleza? Agora sim. Agora eu vou pegar... Esse bloco de cerâmica aqui. Ele vai passar por essa altura. Vai descer aqui. E vai encaixar aqui. Com isso me sobra altura. Pra quê? Pra eu fazer... Tubulação aqui. É, não dá pra passar a tubulação por baixo. Isso aqui eu posso simplesmente isolar. Eu não preciso entrar aqui mais, depois que estiver pronto. Eu só tenho que deixar uma área aqui embaixo aqui pra ele pingar em cima, né? É, mas basicamente é isso aqui. Vou fazer dois blocos aqui. Aqui depois eu tiro esse, construo esse e eu posso fazer... Linha reta aqui. Tiro esse bloco aqui. Tiro esse bloco aqui. Aí, beleza. E aqui eu vou ter que construir pelo outro lado. Aqui não vai ter jeito. Daqui aqui não precisa porque é absalito, né? Essa área aqui, ela vai ter um isolamento. Vamos trabalhar com dois de altura. Três. Três de altura, blocos de obsidiana. Isso aqui a princípio. Tem outro vulcão aqui que vai entrar nessa conta aqui do... Do aquecimento dessa parte de baixo aqui, mas eu ainda não tenho acesso a ele. Eu até comecei aqui a fazer, né? Só que tem absalito aqui a 700 graus. Se eu pingar algum petróleo aqui, alguma coisa vai virar gás ácido. Tô sem gás natural. E esse monte de gás natural aqui? 314 quilos. Tá acontecendo. O que é que tá acontecendo? Que eu não tô puxando pra lugar nenhum esse gás. Inclusive, então, eu tô sem gás na cozinha? What? Peraí, pô. Tem pouco gás na cozinha. Não consigo fazer o... O enrolado de cogumelo. Boma de gás de aço. Pode ser... Assim. Obulação. É, o problema de fazer isso é que... Ah, beleza. Aqui é só a ida. Então, com isso aqui, eu sempre vou manter... Gás no fogão. Como tem uma ponte lá em cima, então ele não volta. E essa outra ponte aqui é de óxido de carbono, ok. Eu não tô jogando fora, né? Eu tô guardando ele aqui embaixo, aqui, ó. Ou não. Não, tô levando ele pra cá. Ah, é. Eu enchi aqui, né? E aí, agora eu descobri que não precisa mais. O feijão brocoso não precisa mais de óxido de carbono agora. Na verdade, é bom deixar esse tubo passando aqui, que depois eu posso precisar. Isso aqui, conecta aqui de volta. Aqui tá tudo ok. Perfeito. Hum, esses trajes aqui já era, né? Eu preciso primeiro isolar por dentro. Pra depois isolar por fora. Estruturas. Deleta tudo. Deleta tudo. Aqui, eu provavelmente vou fazer aqui um gerador... Essa ideia já era antiga. Já desde o começo aqui, um gerador... A... A vagalume. Que vai representar a estrelona da bandeira, né? Se não me engano, é... Representa o estado do Pará, né? Eu acho que é. Se eu não faltei nas aulas da escola, eu acho que era isso. Então vai ficar aqui, ó. E aqui na parte de baixo. Aqui e aqui em cima eu vou criar vagalumes. Então vai ficar tipo as estrelinhas, né? Aí vai ter mais, é claro, do que a quantidade de estados, né? Que tem no Brasil. Porque também vai ser embaçado controlar isso. Mas eu vou meter um geradorzão aqui. Qual seria uma outra posição legal pra colocar ele? Sem ele atrapalhar esse layout aqui embaixo. Acho que mais pra lá. É que aqui eu já tô começando já a montar o que eu vou fazer durante o... O timelapse. Acho que ele ficaria legal. Mano, é que ele cabe certinho, ó. Perfeito. Se eu tivesse medido, tinha dado errado. Por enquanto vai ter escada. Assim. Ok, voltando pro vulcão. Trabalhar, meu povo. Minha produção de aço, vai que vai, né? 17 toneladas já de aço. Isso é pra fechar o espaço. É começar fechando o espaço, tá? Depois... Aí eu vou trocando a situação. Primeiro eu quero abrir tudo. Ganhar visibilidade. Limpar esse primeiro regolito, esse regolito inicial. Limpar ele, tirar do caminho. E aí fazer o meu sistema... Não acredito que ninguém vai ficar preso. Preciso duplicante, tô muito bom. Cerâmica não falta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar... Esse material quente daqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo... É, eu consigo pôr aqui, ó. Porque essa boca aqui não precisa estar aqui. Ela pode estar aqui. Isso aqui é pra jogar água que sai dessa fumarola aqui. Que no caso ela não tá mais condensando, né? Eu tirei o resfriador aquático daqui. Deixa eu meter um resfriador aquático aqui. Hum... Temos petróleo aqui me atrapalhando. Pra resolver isso aqui... Eu tenho que colocar mais um reservatório deste aqui. Assim. Aí, garoto. Por enquanto, aqui eu fiquei isolado. Se eu quiser isolar por igual, é só eu fazer isso aqui, ó. E aí eu construo um bloco aqui na diagonal. Aí tiro esse, depois construo outro bloco aqui embaixo. Deixa eu tirar aqui, senão alguém vem escavar. Voltou? Voltou. Depois desse petróleo eu vou tudo usar. Então não tem problema armazenar aqui, armazenar lá embaixo. Depois vai ser tudo usado. Ok, isso aqui vai sair. Isso também, isso também. Tira isso aqui por enquanto. Exfriador aquático. Já tá no esqueminha aqui. De aço. Aqui é a entrada. Aqui é a saída. Perfeito. Poderia usar ele pra resfriar ainda as turbinas ali em cima? Já tá até passando ali o cano ali, né? Na verdade, eu tinha colocado o cano. Nossa, mas tá horrível passar esse cano aqui desse resfriador. Aqui seria a entrada. Aqui seria a entrada. Por enquanto eu não vou resfriar, não. Por enquanto eu vou deixar assim só pra condensar esse vapor aqui, senão vai demorar muito. Tô perdendo água aqui. Esse vapor aqui que tá sendo formado aqui embaixo, ele tem que vir pra cá, pra cima. Por que que... Ah, Marcelo, por que que você não monta um esquema pra tirar esse vapor daqui de baixo usando o mesmo esquema que você usou lá embaixo? Não é uma ideia ruim. Porque aqui se eu pingar... Se eu colocar uma saída de água aqui e colocar pra cá, eu posso tirar toda essa estrutura daqui, ó. E mandar esse vapor diretamente pra cá, pra cima. E aí esse vapor não vai nem precisar condensar. Ele vai ser condensado pela turbina. E aí eu tiraria um resfriador aquático daqui. O que não é uma má ideia, viu? Acho que inclusive eu vou fazer isso. Pra tirar todo esse trombolho daqui. E aí? Não é uma má ideia. Como é que eu lidaria com essa situação? Eu teria que pôr... Essa parte aqui já tá feita, né? Eu teria que colocar... Um bloco aqui e um bloco aqui. Esse monte de cabo de alta potência aí também. Mano, se você vai fazer, faz logo. Para de ficar enrolando, vai. Enrolou demais já. Vou mudar aqui a estratégia aqui. Essa tubulação volta a plugar nessa tubulação aqui. E essa tubulação aqui, estruturas de fundo... Some. Esse fio volta a passar em linha reta por aqui. E aí? E esses fios aqui em cima aqui... Desaparecem. Se eu fizer aqui tudo prioridade 10, eles tiram de um lugar e põem no outro. E o encanamento aqui também... GG, né? Trabalhem! Beleza, fizeram a tubulação. Ó, o vapor. Eu tô perdendo esse vapor aqui, ó. Tem 19kg de vapor aqui dentro. Então ela não tá soltando mais nada. Aí, beleza. Voltamos aqui a estaca zero. Todo aquele trabalho pra nada, porque eu resolvi mudar de ideia aqui. Porque aqui eu vou puxar o... O gás que tá aqui dessa fumarola no mesmo esquema dessa daqui, ó. Só que ele vai direto pra cima, pra área de vapor. Desse mesmo esquema aqui. Pelos dois lados? Tem que fazer um lado primeiro, né? É aqui, burro. Acho que é assim. Essa parte de baixo aqui pode fechar. Aqui e aqui. E pra não perder esse vapor, vou começar fechando embaixo. Tô esquecendo de pôr construção só. E aí, aqui vai ter uma saída de líquido de cada lado. Aqui é petróleo bruto ou é nafta? É nafta. Então eu posso usar este petróleo aqui. Pra pingar. Uma vez de cada lado. A válvula aqui tem que ser de... De aço. E aí, como é que eu faço uma válvula pra cada? Não vai fazer diferença, né? Correndo de fome de novo. Olha os outros alertas amarelos que eu tenho. Ah, eu não consigo chegar aqui dentro mais. Esqueci que tinha dado zika na tubulação aqui. A tubulação derreteu dentro do bloco. Mas não derreteu por causa de bug nem nada. Derreteu porque ficou quente demais mesmo. O bloco tá 170 graus. Muito quente aqui dentro. Tá 453 graus. Fiz cagada aqui. 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 E se eu colocar uma ponte aqui e unir esses dois, não dá certo, tem que ser assim mesmo. Não vou parar de produzir hidrogênio aqui, né? Nessa parte de cima aqui. Ó, já tá em 114 quilos já. Que merreca, né? Eu acho que aqui... Se eu isolar aqui agora, eu já posso abrir em cima, né? Já, é isso mesmo. Então, por favor, isolem. Deixa eu ver se tá subindo a água agora. Ah, não, Marcelo, sua anta. Meu Deus do céu, mano, mas como você é burro, cara. Sabe o que eu posso fazer? Eu posso, na verdade, colocar a saída da banheira... Direto na cafeteira. Ai, que coisa boa, que café gostoso. Olha aí que café gostoso. Tá quente a banheira. Acho que assim é melhor, viu? Aí, boa. As turbinas conseguem voltar a trabalhar agora, beleza. Agora, deixa eu ver aqui. Fechou. Então, agora eu posso abrir... Aqui. Estruturas. Posso abrir aqui e aqui. Eles praticamente não avançaram nada aqui em cima. Duas larvas puras aqui, ó. Criação de larvas puras aqui seria perfeito. Olha isso, 900 quilos de... Eu acho que eu vou ir atrás dessas larvas puras agora, viu? Elas não produzem nada? Só consomem. E essa quantidade absurda de oxigênio que eu tô produzindo... 54 graus. Temperatura confortável pra larvas puras. Quanto dá aqui de altura? Aqui dá 56. 48, 49, sim. Mas isso aqui eu posso deletar. 56. 57, 58, 59, 60, 61, 62. 72. 70, 78. 86, 94. Dá aqui, ó. E aí? 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 Eu vou fazer isso agora. Vou colocar a porta futurística. Eu posso fazer de... De minério. Já vem construir já, meu povo. Estações. Beleza, pet. Um ponto solto. Não, peraí. Ah, pode ser sim. Pode ser de... Fazer amálgama de ouro vai só pra... Pra não falar que depois... Ah, Marcelo, eu podia ter feito... Mas não tem como passar de 75 graus aqui, mano. As próprias... As próprias... Células controlam essa temperatura. Cadê? Estação de beleza pet. Amálgama de ouro. Aqui. Ponto de soltura. Aqui. Começar essa criação de larva pura o quanto antes. E aí? Enquanto eles vêm aqui... Essas duas larvinhas aqui. N. Prioridade 10. Ah, essa aqui não laça. Desculpa. Ô, Marcelo. Você também viu, mano? Não aprende nada. Larva pura é no... É no... No ponto de soltura. Aqui. Deixa eu já fazer um ponto de soltura aqui. Faz aqui logo. Tem mais uma aqui em cima. Por que que estão nascendo tudo larva pura aqui? E mais um ovo de larva pura é por causa da temperatura. Abaixou tanto a temperatura aqui... Que acabou ficando agradável pra elas. Prioridade 10. Auto laçar excedentes. Zero criaturas. Aí. Agora qualquer criatura, quando você não marca nada, você marca tudo. Quanto deu? 91. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Daria 99 se eu puxasse um pro lado. Então tá bom assim. E aqui. Eu mantenho dessa forma mesmo. Um estábulo só. E todo o excedente de larva pura vai vir pra cá. Assim. Então essa porta vai permanecer... Opa. Assim. Assim. Eu tenho que pôr um bloquinho. Aqui. Bicho do óleo puro. E larva... Larva... Larva pura. Larva pura. Eu vou... A minha próxima série vai ser totalmente voltada pra criações, tá? Inclusive as criações dos mods tem umas muito boas. Os caras desenvolveram um negocinho bem bacana. Cadê os bichos? Tá laçado já, mano. É só ir pegar. Laçou os dois? E aqui eu mantenho essa porta aberta. Esse esquema que eu montei aqui é muito simples isso aqui e muito útil, mano. Isso aqui, mano, supera qualquer esquema de controle, de população, de estábulo. Por mais complicada, por mais complexa que seja a automação, essa coisinha simples aqui, ó, supera qualquer um. Então aqui é... Criatura... Só duas tá bom, né? Prioridade nove aqui. Mantém sete criaturas aqui, porque é uma menos. Né? Igual eles têm o que comer. E aí vão produzir ovo adoidado. Um ovo atrás do outro. E aí, o que eu vou fazer? Preciso fazer uma automação pra tirar o ovo daqui de dentro. Puts, pior que eu acho que a altura aqui... Acho que eu vou ter que fechar mais um bloquinho pro lado. É, é isso mesmo. Pra eu não precisar fazer dois autocoletor. Vou fazer o seguinte, então. Vou isolar essa parte aqui. Puts, eu vou perder tamanho de estábulo. E perdendo o tamanho de estábulo, eu perco a quantidade de criatura que eu posso colocar. E aí eu perco o potencial de... De criação. Vou deixar assim. Aqui eu coloco alguma coisa depois. Eu poderia ganhar alguns blocos puxando pra cá, né? Esses blocos que eu tiro daqui eu passo pra cá. Vai ficar um estábulo meio tortinho? Mas eu acho que... Aí, tá vendo? Meus planos nem eram isso pra esse episódio. Mas acabou caindo a larva pura aí no meu colo. Elas só comem oxigênio, tá? Só isso que elas fazem. Elas consomem metade do que um duplicante consome de oxigênio. Toma cuidado com o controle de população delas, tá? Porque cada duas larvas equivale a um duplicante respirando. Então... Estejam avisados. Sai daí, bicho. Uh, saíram na hora os dois. Agora ficou com quantos essa sala? 86. Aí, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. É, pra ficar com o tamanho máximo eu teria que fazer isso aqui, ó. Com isso eu ganharia o tamanho máximo do estábulo. Ou... Pera aí. Quanto tá mesmo o tamanho? 86. 86. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Caramba, dá na mesma. Se eu tirar dois aqui, eles ganham acesso a esse canto aqui. Então faz assim mesmo. E essas duas saem. Daí aqui eu consigo controlar agora a população. Um alto coletor só aqui. Pode ligar ele nessa energia aqui mesmo. Logística. Carregadorzinho pra levar os ovos pra lá. Não preciso trazer nada pra cá pra alimentar elas. O alimento delas já tá por todo lugar. E aqui é... Por enquanto nada. Tenho que esperar esse estábulo aqui encher. Se eu colocar vários... Bom, aqui não vai ter mais oxigênio poluído, então... Tudo isso aqui sai. Isso aqui sai. Isso aqui sai. Depois que eles tirarem em cima, eu tiro essa parte de baixo. Aí eu vou ganhar toda essa área aqui dentro. Eu não posso pôr porta aqui. É, aqui não pode ter porta. Isso aqui sai. Porque eu vou colocar todo o meu sistema de retirada aqui do... É isso. Água. Por enquanto os ovos... Vem pro lado de fora. E aí eu coloco pelo menos umas duas incubadoras pra acelerar esse processo inicial. Vamos lá, gente. Quebra isso aqui pra mim. Quebra isso aqui. Constrói... 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 Isso aqui. Aí, beleza. Agora eu posso desconstruir essa escada zoada aqui. E aí eu vou ter meu controle populacional aqui. Tranquilo. Todas... É, aqui só funciona quando tem... Quando pede energia, né? Essa retirada de vapor daqui. Só funciona quando pede energia. Poderia deixar direto aquelas ali trabalhando? Acho que eu deveria, na verdade. E a temperatura aqui? Como é que tá? 64 graus. Tá mantendo bem até. Eu não consigo pôr um resfriador aquático aqui dentro. Não só porque eu não tenho acesso, mas porque também a temperatura do vapor tá muito alta. Mesmo por resfriador. Aqui eu vou fazer criação de drécon, né? Depois. Produção de aço. Continua. Pronto. Aí, agora tá... No esquema. Isso aqui não precisa... Mais não. Só aquelas duas, começa a população tranquila. E aí, aqui eu vou pôr... Põe aqui. O que eu tenho aqui pra começar isso aqui? Fazer de pobre que tem mais. Dois. Quatro. Seis. Oito. Acho que ele não põe... Acho que ele põe do lado esquerdo, né? Eu acho que o ponto de inserção é do lado esquerdo. Acho que é assim, ó. Certo? E aqui eu vou controlar isso aqui. Da maneira mais simples possível. Não é como são só cinco. Uma automação pra você, uma pra você, uma pra você, uma pra você e uma pra você. E você... Onde é que eu vou pôr? Onde é que eu vou pôr sua automação? Onde é que eu vou pôr sua automação? Se eu pôr um pro lado, eu atrapalho esse aqui. E aí eu não consigo colocar o ovo aqui. Pra ser de puxar os cabos mesmo aqui. Uma pra você, uma pra você, uma pra você, uma pra você e uma pra você. Uma automação mais simples que existe de... Perfeito. E energia agora pra isso aqui. Deixa eu ver. Eu tenho muita energia disponível. Isso aqui tá dando... 1500... Eu tô com muito oxílito já, mano. Eu não sei se eu vou precisar de tudo isso, não. Tô com 70 toneladas de oxílito. Acho que eu vou dar uma parada. Se eu parar o oxílito, essa bomba para e isso aqui para. Então eu ganho muita energia aqui nessa linha. Acho que é isso. Tão escovada já. 48%. 50%. 50%. Tão escovada. Aqui eu vou colocar tudo. Porque aí eles tiram tudo daqui, inclusive... Não vai ter nada aqui, né? Na verdade, só vai ter ovo. Só vai cair ovo aqui. Prioridade 10. Essas larvinhas vieram do nada, viu? Deixa eu ver se eu comecei a produzir cogumelo enrolado de novo. Cogumelo frito, não. Por que eu não tô produzindo cogumelo enrolado se agora eu tenho gás natural? Tem alface? Tenho muito alface. Eu tô comendo alface? Acho que eles estão comendo alface. Tô comendo alface, mano. Aí, carne não. Beleza. Enrolado de cogumelo. O que que tá acontecendo? Tem disponível pra fazer. Tofu apimentado também. Tem disponível pra fazer. Cadê meus cozinheiros? Juan e Jonathan. E essa napa tá no meio da cozinha? Nem começaram aqui. O projeto. Aí, tudo pronto. Aqui são ovos de larva... Pura. Cadê o ovo desse bicho? Larva pura esse aqui. Cubar. Contínuo. Nem precisa pôr prioridade alta, porque tem um coletor aqui. Na verdade, tem que pôr prioridade alta, porque isso não é só prioridade de entrega. Isso é prioridade também de... O duplicante fazer o... O serviço. Os primeiros ovos de larva pura vão vir pra cá. E os subsequentes vão vir pra essa sala aqui. E aqui eu tenho uma sala de... Vinte e dois mil cento e quarenta e três blocos. Dividido por doze é a quantidade de larva pura que eu consigo pôr aqui sem... Sem dar apertado, né? Quanto dá isso aí? Vinte e dois mil dividido por doze dá... Nossa senhora! Mil oitocentos e trinta e três larva. Nunca... Eu não tenho nem como produzir oxigênio pra... Pra alimentar tudo isso de larva. Ok. Abrimos aqui agora. Vai ter uma massa pesada aqui agora, hein? Pra brigar aqui por essa temperatura. Pô, aqui tava gelado, hein? Esquentei esse negócio aqui. Essas turbinas tão deletando o calor sem parar. E o meu esqueminha pra tirar o gás errado daqui de dentro deu... Mano, deu muito certo, ó. Deu muito certo. Olha lá. Praticamente todo o gás errado saiu. Essa pressãozinha de oxigênio que tá aqui... E aí uma hora ou outra ela vai acabar vindo pra esquerda aqui. Quando ela encostar nesse bloco aqui, ela é cuspida pra fora. Então isso aqui funciona. Ah, também tem outra coisa que eu descobri. Eu descobri... Não sei se eu comentei no episódio passado. Mas esses blocos, compressores, eles são adiabáticos. Além de tudo, eles são adiabáticos. Eles não tomam... Não tem transferência de calor igual o... O metal que ele é construído. Ah, esqueci de terminar isso aqui. Vamos terminar isso aqui pra finalizar o episódio? Você libera aqui. Você libera aqui. Cancela. É, na verdade... É, na verdade... Vou fazer assim primeiro pra poder limitar aqui a quantidade. 0.1. E aí eu começo a tirar esse vapor dali de dentro. Tarefa pendente, ó. Não tem mais tarefa pendente. 0.1. Liberdade 9. Tarefa pendente. Enquanto o duplicante não vier aqui virar o botão... Ainda tá soltando 10 quilos. Ah lá, virou o botão. Já era. Vou secar essa água aqui dentro. Eu tenho onde jogar esse material que tá aqui. Faltou um cano, né? Faltou um cano, né? De novo. Beleza. Agora eu tô puxando, né? 5 quilos. 4 quilos. Deixa eu ver aqui se tá piscando o vácuo ali. Se tiver piscando o vácuo é porque funcionou. Ah tá, tô puxando também o gás oxigênio poluído. Enquanto não tirar esse oxigênio poluído daqui, não... Já era. Tá feito. Se eu secar essa água aqui embaixo aqui, eu consigo acelerar esse processo. Que aí eu aumento a área de dispersão do gás, ó lá. O vapor já saiu todo. Beleza. Produção de aço continua. Tudo ok. Aqui tá tudo pronto. Caramba, ficou 2H aqui sem querer. Só que isso aqui não tem necessidade, né? Essa parte aqui eu já posso... Deleto aqui, deleto aqui. Eu posso isolar aqui. Isolar aqui. Construção. E eu posso agora trocar esses blocos aqui em cima todos por blocos de diamante. Pra continuar essa condução. Que eu isolei aqui, né? Afinal das contas, foi até melhor. Aí, quando a fumarola entra em atividade, ela não consegue entrar em sobpressão. Porque eu tiro esse vapor daqui o tempo inteiro. E mando pra cima. E agora eu posso colocar esses blocos aqui de diamante todos. Inclusive esses daqui. Vai continuar conduzindo essa temperatura. Aí que chique, que blocão de diamante. E com isso a gente finaliza esse episódio. Então, acho que não tem mais jeito, mano. Acho que no próximo episódio eu vou ter que fazer a parte da base lá. Não viram a zona, né? Dá uma ajeitada lá. A base tá bem confortável. Porque eu tô com zero de estresse o tempo inteiro. Apesar dos pesares, né? Ó, tá acumulando bastante óleo de carbono aqui. Porque eu preciso arrumar aí. Tá vendo essas partes aqui? Isso aqui, ó. Isso daqui. Essa área aqui que tá derretendo ainda. Eu tô deixando derreter in natura, né? Isso aqui. Então vai demorar um pouquinho ainda se eu deixar dessa maneira. Olha a quantidade de água que tem parada aqui já. Desse gelo derretido aqui. Tomar essa área aqui e jogar tudo. Isso aqui tá escorrendo tudo por aqui. Tá tudo certo. Tem água sobrando pra... Mano, tem muita água sobrando. Tô usando essa água aqui, mas... Ainda tem essa geleira pra derreter. E a parte de baixo aqui congelou de novo. Enquanto não congelar toda essa água aqui. Eu não vou conseguir descer. Tranquilo pra cá. Então eu tenho que continuar abrindo... Isso aqui. Eu tenho uma... Um geyser aqui, né? De água... Nem lembro o que é o geyser. Esse material aqui eu tenho que... Repô, né? Isso aqui. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Esse aqui eu tenho que tirar manualmente. E esse aqui também. Tira isso aqui. E aí eu copio... Na verdade eu copio... Cadê, gente? Copia essa área aqui. Copia três. Três tá bom. Depois eu só colo por cima, só. É, o último ali não vai dar. Mas beleza. Agora tem tranco pra eles, hein? Beleza. Fumarola lá em cima dominada. Eu tirei aquele trombolho que tinha lá, porque não era a minha ideia inicial. Minha ideia inicial não era essa daqui. Ah, tá. Fez um pouquinho de coisa errada aqui, porque o bloco que trouxe diamante provavelmente ele tava muito frio. E aí ele acabou condensando um pouco de vapor aqui. Mas o mais importante é manter a nafta aqui, ó. Tem três quilos de nafta aqui e aqui tem quatro quilos de nafta. Isso é o mais importante. Beleza. Essa aqui tá dominada e eu vou fazer a mesma coisa nessa aqui também, ó. Ela já tá aqui na altura aqui também. Já pega logo tudo de uma vez. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho